Hoje estamos com o Dr. Claudio Sodré que é membro da Abitox e vamos falar para que você entenda um pouco mais sobre a PL que discute para extinguir com o exame toxicológico, não é esse Dr. Claudio? Exatamente. É a PL 3267. 3267 de 19 que tem dentro de tantas itens que também tem da cadeirinha, tem tirar radares e tudo tem o projeto de lei que o Bolsonaro colocou para extinção do exame toxicológico e é uma das grandes preocupações porque nós somos conhecedores dos benefícios do exame toxicológico à população. E por que manter? A gente quer mostrar por que a gente precisa manter o exame toxicológico, quais são esses benefícios? Olha, além da redução, foi comprovado, nós tivemos lá, desde que a extinção foram 60 mil, próximo de 60 mil caminhoneiros que nós conseguimos positivar fora mais um outro tanto de caminhoneiros que deixaram de fazer exame. Ou seja, então a gente tem, isso quer dizer que nos exames foram desfeitos, 60 mil caminhoneiros foram, o positivar quer dizer que foi detectado que eles usaram Exatamente. Algum tipo de droga. De drogas. E isso está, ou seja, está na estrada. Está na estrada. Não, hoje eles, esses já foram, já passaram por um reciclado, foram os resultados que nós pegamos positivos. Então eles deram positivos, né? Daí eles ficaram 90 dias sem fazer, sem poder dirigir, perderam o direito de renovação, tiveram que fazer novos exames e daí podem estar voltando. Mas tiveram tempo de ter o alerta, né? E provavelmente não vão, saíram da droga. Exatamente. Conseguimos tirar. Existe até o fato deles serem recuperados, inclusive, para poder retomar suas atividades. Para recomer, então isso tem todo o aspecto familiar e tudo mais. Então existe assim, às vezes falam, o índice, o percentual é 1.9 dos exames realizados foi, que deram positivo. Ah, o índice 1.9 é pequeno. Quer dizer o quê? Mas em termos de absoluto, você vê, nós estamos aí no campeonato do Flamengo agora no final. Nós vamos ter um time, um campo de futebol daquele cheio de motoristas na estrada. Para ter uma ideia, aqueles motoristas estão rodando o número igual a um campo de futebol de motoristas nas estradas positivadas. E o outro tanto daquele que deixaram de fazer exames, né? Porque existe uma fuga muito grande. Então o exame tem o seu valor, né? Assim, porque ele reduz o acidente, comprovadamente a Bitox tem números de redução de acidente, redução de economia para o governo em termos de SUS, porque diminui os acidentes. Exato. De pensões, é... Por invalidez também. Então, o aspecto familiar, né? Porque as pessoas... Que é o maior ganho. É o maior ganho para as famílias, né? Então existe esse lado tangível e esse lado intangível, que é o lado, o aspecto familiar. Então o exame tem o seu valor. O seu grande valor. O seu grande valor. E outra coisa interessante para comentar é o impacto disso no frete. Por quê? Porque os caminhoneiros que são usuários acabam pegando cargas mais baratas. Então, os motoristas que não usuários, né? Os limpos, né? Estão sendo prejudicados no seu frete pelos que fazem uso da droga. Porque às vezes pela... Simplesmente o motorista que é usuário de droga, ele pega fretes menores ou se aproxima de tráfico com valores menores porque ele faz a compensação desse custo em cima de um tráfico. Esse ano, o Bolsonaro colocou que foi o maior índice. A Polícia Federal apresentou o maior índice de apreensão de drogas nas estradas. Então isso faz com que o caminhoneiro que está trabalhando, colocando a sua vida séria, está sendo prejudicado porque os outros estão traficando e ganhando um sobreganho em cima do tráfico. E essa luta toda de guerra, porque o governo quer uma valorização para o Bolsonaro, para o motorista, né? O governo está precisando valorizar o motorista e nós temos aí essa grande oportunidade. Dá oportunidade para o motorista sério tirar o usuário fora e que com certeza eles terão as suas cargas valorizadas. Então na verdade é mais um ponto positivo do exame, por quê? Porque esse exame vai deixar o motorista sério que quer trabalhar com mais segurança na estrada, em todos os sentidos, né? A segurança de evitar acidente e a segurança de não estar sujeito a esse mal profissional que faz o tráfico e que ele acaba envolvendo, além de outras vidas, também o frete e outras questões. Exato. Então esse é mais um benefício do exame. Sem contar o vício que ele coloca, depois ele quer sair, ele não consegue, ele vai se envolvendo. A hora que ele chega na casa dele, ele vem a fissura, ele descansa, ele não consegue descansar. E aí tudo isso vai prejudicando. E um outro grande mito que foi colocado nessa PL é o alto custo do exame. Exato. E que não existe, esse exame hoje está sendo comercializado no Brasil conforme a região, por problemas logísticos, né? Ele chega em torno de, tem exame de 170 a 220 reais para ser feito a cada dois anos e meio. Então não é alguma coisa que seja tão onerosa ao caminhoneiro, né? E os laboratórios têm laboratórios divididos em até 10 vezes, 5 vezes. Então não é nada que possa fazer. Esse valor de 400 reais é um valor que inicialmente houve uma confusão de preço. Hoje o preço médio é muito barato. O custo-benefício é muito, muito barato. Perto do exame, né? O que o exame é eficaz e o que ele traz de bom. E a segurança e tudo mais. E a economia. E a economia. Nos preocupa, nós não conseguimos entender muito os porquês que querem tirar. Porque é um exame que é o exame do bem. É o exame que salva vidas. É um exame que a gente tem certeza que ele só salvou vidas. Tiramos mais de 60 mil caminhoneiros. Tiveram uma redução de 38% de acidentes nas estradas depois da implantação. Então, acreditamos que precisamos que esse exame venha e que ele seja muito mais controlado. Existe dentro da própria lei que ele tem que ser feito a cada dois anos e meio. Então, tem muito a ser ampliado. E até ampliado, não só para o caminhoneiro, como para outros motoristas também. Para que tenha segurança como um todo, né? Exato. Tem muita coisa boa para fazer. É o exame do bem. Obrigada, doutor Claudio. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre essa PL. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre essa PL.